A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero um pedacito também. Pode filmar minha sala, pô. Pode filmar minha sala. Pode filmar minha sala, pô. Vai começar! Hoje, o segundo evento é... Por coincidência, é do... Puxa! É do som do meu pai. É quem é que tá aqui, ó. Tá vendo aí, né, pai? O seu funcionário. E aí, vai e aí, vai, agir, 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 agir. Xeih, agir, agir! É o que é que a gente fala aqui. É o que você sabe? É, o que você sabe? É, é, é! É, 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 é... É, 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 é... Música 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 Crise alérgica atacando Desde o show, mas Graças a Deus deu tudo certo São 3 horas da manhã Acabamos de chegar em casa O Gabrielzinho veio descansar por aqui Pra gente já acordar E ir pro terceiro dia O domingo de carnaval Lá no Benfica Então Descansar e Daqui a pouco Música 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 A CIDADE NO BRASIL